Chegando mais informações aqui direto da Goiás TV. E atenção, olha, Quirinópolis é destaque a nível nacional. Com uma administração moderna e com grandes resultados, o prefeito Anderson de Paula, da cidade de Quirinópolis, foi destaque com reconhecimento a nível nacional pela sua competência na administração pública. Anderson de Paula recebeu o prêmio do PDT Nacional como prefeito revelação do Brasil. Em Goiás, foi homenageado pela rede Bande Goiânia como cidade excelente. Entre 30 a 100 mil habitantes, a cidade de Quirinópolis e o prefeito Anderson de Paula recebeu esse merecido prêmio. E mais, nesta semana, o deputado federal José Nelton, que exaltou a gestão do prefeito Anderson de Paula, destacou várias qualidades, entre elas, a atuação coerente e de grandes resultados. Parabéns ao arrojado prefeito Anderson de Paula, da cidade de Quirinópolis, que em poucos meses já colocou o município em destaque nacional. Tchau! 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 Tchau!